Mas o importante processo de regularização do residencial Pantanal, loteamento Pantanal como é conhecido, está sendo realizado na manhã desta terça-feira aqui na Prefeitura de Juína. Há cerca de 30 dias foi lançado as inscrições para as pessoas interessadas em leiloar, arrematar os lotes lá disponibilizados, que são cerca aí de 700 lotes. Muitas pessoas pegaram, pagaram a taxa e hoje aqui estão retirando o envelope para dar os seus lances que posteriormente serão averiguados na Câmara de Vereadores, como nos explicou o secretário de Finanças, Valdoir Pezzini. Hoje é um dia bastante importante para a maioria dessas famílias. No pregão de hoje, digamos assim, são os 565 lotes, terrenos baldios do loteamento Pantanal, que estão passando por um processo de licitatório, onde as pessoas estão tendo a oportunidade de adquirir o terreno diretamente da Prefeitura. E será por maior lance? Isso, por maior lance. E as inscrições, como é que se deram? Foi aberto o edital há 30 dias atrás, e as pessoas tiveram um período até dia 31 de maio para retirar o boleto de calção, retirarem as informações necessárias, lerem o edital, e hoje está sendo a entrega do envelope com a proposta que cada um está fazendo. Em breve a gente marcará um dia lá na Câmara Municipal para estar abrindo esses envelopes e ver quem sairá a feliz ar desse processo. Tinha alguma restrição de pessoas que poderiam não participar? A restrição é mais no público de alguns servidores da Prefeitura, os que participam diretamente do processo, ligados praticamente à minha Secretaria de Administração e Finanças, algumas comissões não podem, mas o restante é tudo aberto. Agora, para chegar até nesse processo aqui, teve um processo anterior que foi a entrega daqueles lotes terrenos das pessoas que já residiam lá, né? É, na verdade o loteamento do Pantanal é dividido em quatro etapas. A primeira de 200 e poucas famílias foi realizada acho que um ano e pouco atrás, né? Agora estamos hoje realizando essa etapa dos baldios e amanhã tem mais uma etapa dos edificados que são 160 e poucas famílias. Para o município, para a gestão Paulo Veronese é um marco importante habitacional, né? É, o prefeito Paulo tem nos cobrado na medida do possível para que, além de nos empenharmos, isso seja um foco, é uma bandeira dele a regularização urbana, a regularização fundiária e, por que não, também essa questão dos loteamentos que estavam trancados muitas vezes e só no Pantanal são praticamente mil famílias sendo contempladas. A nossa reportagem conversou com o morador lá do loteamento Pantanal e, de acordo com ele, mesmo estando morando há cerca de quatro anos no loteamento, ele ainda corre o risco de perder o seu terreno. É um processo ótimo para a população, só que na minha opinião, na minha opinião pessoal, eu vejo divergências, porque eu vejo assim, eu moro no certo, no bairro Pantanal, já tem quatro anos e tenho não sei quantos anos que o meu enteado comprou lá. O meu lote não foi documentado, eu fiquei com dois lotes, sem documento, tive que entrar num leilão, não sei se eu ganho e se eu perco, entendeu? Isso é um erro, então eu acho que deveria ser feita uma vistoria, uma análise sobre quem mora. Para começo, nem rua nós temos, nem uma rua. Se tem uma rua lá, foi porque a gente fez particular do dinheiro próprio da gente, do recurso próprio. O prefeito pediu 60 dias para eles abrirem a rua, já tem um ano. Então isso são coisas que deveria ser feito antes desse processo licitatório. Mas como a gente é só cidadão, a gente que elegeu ele, a gente colocou lá, a gente tem que baixar a cabeça e aguentar. Ou seja, o senhor investiu, mas qual o risco de perder o seu terreno? Eu investi, corro o risco de perder o meu terreno e corro o risco de perder a minha casa, que isso já tem quatro anos que eu moro lá. E não foi essa a promessa dele de campanha para a gente. A promessa de campanha dele foi que seria um local legalizado. Só que nunca foi uma vistoria, nenhum agente de saúde passa na nossa rua. Se temos um caminhão de lixo hoje, foi porque brigamos, corremos, mostramos a sujeira que estava lá. Então hoje temos um caminhão de lixo, mas nós não temos uma rua. Nós temos um carregador que foi aberto com o nosso recurso, não foi o recurso da prefeitura. O prefeito Paulo Veronese avaliou a importância de mais esta regularização fundiária aqui no município de Juína. Desde o início da gestão, nós estamos falando muito da questão de regularização urbana, né? Que é algo que precisa ser resolvido, ou pelo menos ter uma atenção especial para que a gente dê uma condição do dia a dia das pessoas, né? A gente sabe do sonho do lar, do sonho de ter a casa própria, da garantia que é onde você está morando, você consiga fazer os investimentos e saber que aquilo é seu. Aí, então, desde o início nós estamos trabalhando nessa questão de regularização. E o Pantanal é algo que nós assumimos o compromisso também de buscar regularização, de organizar aquele movimento que no passado tinha de confusão, de conflito, onde nós tínhamos o Ministério Público, enfim, todo um problema que estava instalado naquele local. E a gente buscou-se, assumimos o compromisso de buscar regularização. E hoje nós estamos em mais uma etapa, quase no final dessa regularização. Então, demoramos aí algo em torno de dois anos até você estruturar, buscar a condição de equipes mesmo para que a gente conseguisse fazer isso. Nós estamos falando de 900 lotes lá no Pantanal, mais de 900 lotes, onde nós temos uma legislação que limita algumas ações que podem ser feitas, que podem ser feitas dentro da regularização. E hoje nós estamos aqui para finalizar, ou próximo de finalizar, contemplar esses 900 lotes do Pantanal. Então, é algo que a população acreditou, está acreditando no compromisso que nós fizemos e também no trabalho que nós estamos fazendo. Então, você percebe que, no andar aqui dentro, o quanto que as pessoas estão satisfeitas e alegres de mais uma etapa do Pantanal estar sendo seguida e finalizada. Qual é o preço mínimo desses terrenos, prefeito? Olha, na verdade, depende muito do tamanho do terreno. Então, nós estamos falando hoje de terrenos em torno de R$ 45,00 o metro quadrado. Se a gente olhar dentro do mercado, está muito abaixo do que o mercado hoje comercializa e vende. Por que que se chegou nesse valor? Quando nós começamos o processo, na verdade, a gente deu sequência a um processo que estava correndo já aqui dentro da prefeitura, que já tinha se feito uma publicação de valores e já tinha uma avaliação em cima dessa propriedade. Então, nós tínhamos que, como já tem uma avaliação, já tem laudos dizendo o quanto vale, nós tivemos que dar sequência nessa avaliação. Fizemos a correção de dois anos, que a lei obriga a ser feita, que ela sugere que você siga alguns parâmetros. E os parâmetros que nós conseguimos, os parâmetros mínimos, foi dentro de algumas regras que já existem dentro da prefeitura. Então, não se alterou nada, só deu sequência num processo. Claro que deu sequência no processo com muito mais cuidado, com muito mais zelo, com vontade de resolver, porque você dá sequência e não tem a vontade e não se resolve. Então, o nosso objetivo era assim, pegamos o processo e botamos para acontecer, não deixamos ele engavetado. Claro que tínhamos que fazer algumas mudanças, principalmente na parte do loteamento em si, a parte topográfica, tinha muitos equívocos, muitos erros. A gente regularizou isso e demos a sequência. Então, os valores que estão sendo colocados hoje, que a população vai pagar, que poderá dividir até em 60 parcelas, são valores que estão estabelecidos por lei. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza. Obrigado.